Vamos lá, começando a música Trem das Onze, versão do baixo, primeiro. Vamos ser dividida em partes 1, 2 e 3. A 1 são as linhas da introdução. A 2 é o acorde, são os acordes da condução. E a 3 é tocando a linha com o acorde, com os acordes da sequência. Então, aí, fazendo análise, né? A primeira linha, que seria... Agora, a introdução da música, deixa eu pôr ela aqui. Carregando. Ela é baseada em Ré 7, que seria uma preparação pra Sol menor. E o Ré 7, ela tá em cima de Ré 7. Já que tem uns cromáticos em cima, né? Descendente, né? É comum do estilo do samba choro, né? Deixa eu pôr aqui. Isso pra versão de violão, né? Mas é que foi convertido a versão de baixo pra ficar mais... Pra tocar, né? É isso. Então, a versão do... Ela já começa no E também, parecendo que é uma Anacruz, mas não seria. Começa no tempo 1 mesmo. Então, a cor original... Trocou aqui. Olha lá. Essa é a primeira levada. A segunda, então, tá baseada em Ré 7 e Ré 7, com os cromáticos. Então, é... Então, é... Terceiro Ré, Dó Sustenido, Dó... Ou poderia até pensar num Sol menor harmônico. Que é comum também misturar o... Tendência diminuta. Até tendo o próprio acorde também. Na sequência de acordes da introdução e da base da voz. Aí, a segunda linha da... Segunda linha.